Ela chegou a quase 200 quilos, mas deu a volta por cima e hoje colhe o sucesso nos estúdios fotográficos e passarelas. Conheça a partir de agora a vida da modelo Cristina Lange. Bonita? Bonita, sim, bonita. Você acha que ela é, desse jeito que ela está se mostrando aí, ela é capaz de vender bem uma marca de uma roupa, uma grife? Com certeza, por que não? Os padrões atuais, ela está um pouco acima do peso. Mas é bonito, o conjunto é bonito? Bonito, bonito, ela é muito bonita. Você já sofreu algum tipo de preconceito por estar, como é que é? Muitas vezes, em loja, por exemplo, não ter uma blusa que te sirva ou ter uma blusa que te sirva, mas não é aquela que você gostou e a vendedora querer te empurrar aquela roupa, dizer não, vai ficar linda, vai ficar linda e você sabe que não vai ficar porque é muito folgada ou que é apertada para o teu número. O que você acha? Você acha bacana? Tem algum tipo de preconceito contra isso? Não? Está tudo certo? Não, eu acho tudo certo. Eu acho que o mais importante é você se sentir bem. Se você se sente bem com você mesmo, com o seu corpo, está tudo certo. Não pode haver essa coisa de discriminação porque a gordinha não pode vestir uma roupa sexy e tal, se estiver bem, como é que é? Todas elas são belíssimas, olha só. Todas elas são belíssimas, não tem nada a ver. Gostaria de te mostrar estas fotos aqui, você pode olhar? O que você vê nestas fotos aí agora? Eu vejo uma modelo plus size e acho que tentando acompanhar a moda atual. Também a população brasileira está representada. Não vejo nenhum tipo de preconceito com as fotos, não. Nem nada de errado. Gostei. Cristina Lange tem 31 anos. Foi atleta, mas já chegou a pesar quase 200 quilos. Por volta dos 23, 25 anos ali, eu tive uma crise seríssima de depressão. Perdi minha mãe. Tive um câncer na tireoide. Então, foi uma sequência de coisas que me fizeram engordar tanto. E aí vinha a depressão piorada pelo fato de eu não conseguir praticar minhas atividades físicas. E virou aquela bola de neve. Cheguei a 200 quilos e falei. Chega. A nova vida para a professora de educação física começou com uma cirurgia de redução de estômago. E na sequência, quase que por acaso, ela ganhou uma nova profissão. Modelo plus size. O mercado da moda, ele está começando a perceber que o mercado da moda não são só os modelos magros, mas os modelos 36, 34, 38. E os modelos também 44, 42. Também pode ser modelo. Existem meninas lindas e maravilhosas aí que estão acima do peso e que quer ser modelo e pode ser modelo também. Cristina pesa 95 quilos distribuídos em quase 1,80 m de altura. Veste manequim 48 e foi eleita Miss Plus Size pelo Estado do Acre. Este ano, ela tem o desafio de concorrer e vencer o Miss Brasil Plus Size. O amigo Lindolfo, que é o booker internacional da agência, em que Cristina integra o elenco, dá uma ajudinha. Ele chega a calçar um salto alto para acompanhá-la nos ensaios na passarela. A gente vê, mesmo por preconceito dessas meninas, são preconceitos na rua que passam, ela é gordinha, ela é gordinha. E não necessariamente ela está gorda, ela só está fora da medida do padrão que o mundo pede, o padrão que as pessoas pedem. Principalmente no meio da moda, porque as pessoas são bem criteriosas. De olhar assim, falar assim, você chegar a menina de 38 para mim já era modelo gorda. Antigamente, 38 era gorda. Sempre, a vida inteira, ouvi falar que eu tinha um rosto muito bonito, que eu poderia emagrecer para ser modelo. Depois que surgiu o mercado Plus Size, a visibilidade do mercado aumentou, eu descobri que eu sou bonita, sou Plus Size e sou modelo. Sou linda e vivo com isso. Me aceito. O mercado, ele está em expansão. É um mercado em expansão, mas está funcionando bastante. Alguns trabalhos eu já consegui fazer, já tirei algumas fotos. Porém, ainda tem um pessoal que resiste um pouco a isso. A Cristina já está com a gente há dois anos. Acho que tem uns dois anos que ela está aí com a gente. Desse período para cá, ela já desfilou para a gente, já fez desfile com o Moda Plus Size, já fez editorial de Moda Plus Size, já fez campanha publicitária sendo Plus Size. Ela já tem uma boa bagagem de trabalho. E a gente crê que é agora que ela vai deslanchar mais ainda. Participando agora do MIS, do MIS Plus Size 2015, aí dá um pouco de visibilidade a mais, ela vai conseguir ser mais bem vista. O Repórter Justiça termina agora. Mas a gente volta na semana que vem com mais um programa inédito para você. Não vai perder, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho